Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês objetos que não podem faltar e que eu levo todo dia pra faculdade. Um mini cubinho mágico. Algumas pessoas pensam que é um chaveiro, mas não, ele funciona de verdade. Eu sei montar desde os oito anos e antigamente era o meu objeto de apego. Um mordedor sensorial. Eu uso para manter o foco quando eu estou entediado e com muito sono. Ele é rígido, mas é flexível e tem uma textura boa. Também é indicado pra controlar a agressividade e evitar colocar outros objetos na boca. Um fidget toy. Os botões são muito bons e esse aí aperta e rola é muito bom. E esse aí faz barulho de rato e esse aí é como se fosse um console. E esse aí gira e esse aí é duro. E esse outro tem textura e esse aí faz tac, tac, e é muito bom. E esse aí gira e esse outro faz clique, clique, é muito bom. Um fone com cancelamento de ruído ativo. Eu uso durante o intervalo das aulas para diminuir o barulho. Antes eu tampava o ouvido, reclamava, chorava e saia da sala e hoje eu nem me importo, eu fico tranquila. Aí era pra ser uma chaveira de macaquinho que eu perdi e só percebi na hora do vídeo e fiquei muito triste. Ideia de pelúcia e colocava dedinho na boca. Joguinhos. Eu uso quando eu percebo que estou numa situação tão impaciente e estressante. Se eu não me distrair e mudar o foco imediatamente eu posso até chorar. Eu tenho que me conhecer bem, sabe? É o meu limite. E é isso, gente. Tchau!